Eu acredito que o homem foi pra Lua sim, e a conspiração é só um negócio que o ser humano tem de querer criar, sei lá, conflito e querer duvidar de coisas que ele não vê com os próprios olhos, tá ligado? E, tipo, por exemplo, o que você falou, de voltar ao módulo lunar da Lua. Tipo, mano, é um negócio que, se você for pra pensar, nem precisa de muito, assim. Se o negócio entra em órbita, tipo, se você usar a órbita da Lua a seu favor pra sair de lá, tipo, mano, imagina... Não, mas é o que eu falo, tipo assim, ó, pra você sair da Lua e voltar pra órbita, essa que é a parada. Não, e voltar pra linha de trajeto pra Terra, você tá falando. Não, 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 eu falo a decolagem da Lua pra voltar pro espaço, tá ligado? Então, não tem como decolar, não precisa decolar da Lua, você meio que precisa de um impulso. Não precisa, precisa dar propulsão. Então, mas imagina, vou dar um exemplo, imagina, sabe aquele negócio de que você vai no mar, que, tipo, você solta um jatão e você sai voando, assim, igual o Iron Man, assim, sabe? Esse brinquedo, essa porra, tipo, um jetpack. Então, é, um jetpackzinho, imagina isso na Lua, que a gravidade é bem menor. Tipo, você, mano, você sai voando, você... É, imagina essa mesma coisa aí, água, tá ligado? Não, faz sentido, faz sentido. Você joga lá na Lua, assim, mano, como a gravidade é menor, você vai muito mais longe. E não precisa ser necessariamente água, pode ser outro gás, pode ser, tipo, sei lá, nitrogênio, eu posso estar falando bosta, mas pode ser qualquer outro gás, não precisa ser necessariamente oxigênio. Pra dar propulsão. Então, desde que tenha pressão, você consegue uma propulsão, principalmente em órbita, tá ligado? Tipo, porque em órbita, quanto mais longe do centro você tá, menos gravidade vai te atingir, certo? Certo. Então, já que você tá em órbita, você tá numa gravidade menor. Não, em órbita, você já tá no flow do bagulho, é como se fosse aqueles bagulho marítimo, aquelas... Mano, qualquer impulsinho de pressão, de gás ou de qualquer outra porra, vai te levar pra fora da órbita, é só você fazer isso da maneira certa com cálculo, tá ligado? Sim. Então, eu não acho que seja difícil de... Até porque lá a gravidade é bem menos, então, se você der um pulo bem dado, você já sai o ano, né? Então, se você der um pulo bem dado... Mira na terra, espera chegar e a gravidade faz o bagulho. Não, mas não é mira na terra, não. Você tem que pegar o vácuo, você tem que pegar o... Faz um cálculo, você é artigital, você tem que pular. Você tem que fazer uma parada, você tem que fazer... Não, mas enfim, gente, expliquem aí nesses pontos que eu falei, eu só... Porque essa é uma teoria de conspiração que... Não, pode ser que eu tenha falado merda também, mas nem na minha cabeça... Não, mas faz sentido, eu entendi o que você falou. É porque, tipo assim, eu vendo a galera saindo da terra, mas a terra tem muito mais gravidade, a terra é muito maior... Então, tem todo esse rolê do... Aqui a gente gasta muito mais recursos pra sair. Tanto que a gente solta a proporção do espaço, vai sair nos estágios do bagulho... Porque é só combustível pra queimar, pra jogar... Pra fazer sair daqui, já acho que custa milhões, eu acho. Só pra fazer o foguete sair. Tá caro a gasolina, né? Tá caro, mano. Nossa senhora. Deve ser uma gasolina especial do meu saco lá pros combustíveis, né? Eu vi um Twitter que era assim, jovens passando vergonha. Aí era um print de um stories de um cara, assim, abastecendo um carrão foda, assim... Eu nem vi qual carro que era, mas era, tipo, sei lá, um camaro, assim, no posto... E aí era uma caixa de perguntas. E um cara perguntou, assim, pra ele... Olha lá, gasolina não tá cara não dele? Uai, não, sempre paga a mesma coisa, mano. Quatrocentos reais. Aí eu fiquei, tipo... Nossa... Eu sei lá, mano. Mano, eu acho que se você pega um tanque de setenta litros e enche de pódium, deve dar isso aí. Deve ser, mano. Acho que aditivada não dá, não? Não, sei lá, mano, que esse moleque fez, mano. Enfim... Tá, mano, mas eu boto o fé. Se for carro com tanque grande, dá uns trezentos e cinquenta, mano, hoje em dia, quatrocentos e quatrocentos. Nossa senhora. É, não. Se ele vai, por exemplo, a gente pode encher menos o tanque, sendo que a Brasil ainda subiu, né? É, não, sim, dá pra encher menos o tanque. É a parada que... Mano, mas tipo assim, ó, você não pegou essa fase, esse pá, mas eu lembro da fase que eu colocava vintão, dava um quarto de tanque. Cinquentão, um pouco mais de meio tanque. Sem quanto, enchia. Eu peguei... Hoje em dia... Hoje em dia, cinquenta conto, tá dando um quarto de tanque, calango. Cinquenta conto, é foda, tio. E meu carro deve beber pra caralho, seu carro. Não, eu sou pé bom, eu sou piloto. Meu carro faz doze, treze. Se eu for pra Ubatuba, faz dezesseis, cuzão. E na estrada, pega mais. No meu carro, só gasolina. No centro, faz dez, onze. Não, só gasolina. É, mas eu sou pézica, fio. Eu sou piloto, eu ando em mil e quinhentos giros. Eu ando pilo e giro baixo.